Deixa eu filmar aí, deixa eu filmar aí, deixa eu filmar aí Abre aí mano, pra mim filmar aí pô Abre aí, abre aí pra mim filmar aí, abre aí pra mim filmar Abre aí mano, pra mim filmar, abre aí pra mim filmar aí Não faz, vai fazer o forgão aqui Vamos lá, Al� launched, gota aí Al�á iga tropa Chega pra trás, chega pra trás mano Calma aí cara Batindo PURRA! PORRA! CARALHO! PURRA! PURRA! PURRA!